Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Erika Gabriele e no vídeo de hoje eu vou reproduzir um tutorial de maquiagem da Mari Maria. E aliás, esse vídeo foi muito pedido por vocês, porque eu sempre fico de olho aqui nos comentários do meu YouTube e principalmente pelo direct do meu Instagram, que vocês sempre mandam mensagens por lá, e vocês sugeriram esse tipo de vídeo. Então, escolhi um vídeo, um mini tutorial da Mari Maria, que ela postou no Instagram dela, e é aí que eu vou tentar reproduzir e ver se eu consigo fazer uma mesma maquiagem que a Mari fez. Vamos lá? Bom, ela começa penteando a sobrancelha e depois preenchendo com uma paletinha. Então, eu vou começar daí. Vou pentear aqui minha sobrancelha. E vou pegar uma paletinha que eu tenho aqui, que eu uso bastante, que inclusive eu já indiquei aqui no vídeo de favoritos, que é essa paletinha aqui de sobrancelha da Kiss New York. Gente, o meu cabelo tava em cima do microfone, eu acho que o som ficou abafado, mas se ficou ou se não ficou, enfim, agora já vai ficar bem melhor. O próximo passo que a Mari faz é contornar a sobrancelha com corretivo. Então, eu já preparei aqui um corretivinho na minha bandejinha e vou fazer o contorno em volta. Tá dando tudo errado hoje. Detalhe que ela passa corretivo na pálpebra toda. Eu nunca fiz isso. Vamos ver se vai dar certo. Meu Deus. É muito corretivo. Caraca. Eu nunca usei tanto corretivo assim na minha vida. Não é possível que isso tá certo, cara. Não é possível. Ai, eu vou apelar pros meus dedos, porque não vai dar. Bom, e daí que ela escolhe uma sombra um pouco vinho, ou é um vermelho? E ela aplica no cantinho externo. Vou pegar aqui um pincel. Pegar esse pincel fofinho. E eu acho que eu não tenho essa cor de sombra. Eu tenho uma parecida. Só que ela é bem brilhosa, mas vai ter que ser ela mesmo. Que é essa daqui. Então, vou usar ela mesmo. Aí ela aplica bastante aqui no cantinho interno. E vai esfumando. Vamos tentar. Vocês puderam notar que eu fiz um pouquinho de sujeiro aqui. Mas... Dá pra limpar com essa minha super... Vassourinha. Em seguida, ela vem com uma sombra bem clara e cintilante aqui na parte interna do olho. Então, eu acho que eu também tenho uma cor parecida. Que é esse aqui. Ou... Esse pigmentozinho aqui que tem um fundo rosado. Que eu acho que é ele mesmo que eu vou usar aqui. Aí agora, depois de passar a sombra, ela vem com rímel. Então, vamos para o rímel. Depois do rímel, ela coloca um cílios postiço bem grandão. Eu escolhi um aqui. Coloquei colinho. Tô esperando secar. E eu vou tentar colar. Porque no vídeo, ao que me parece, ela não passou delineado. O que pra mim fica bem estranho. Porque... Sei lá. Acho que não tem base pros cílios. Mas... Vamos tentar assim mesmo, né? Olha, cílios postiços colados com sucesso. E o próximo passo que ela faz é passar como se fosse um aprimoramento da pele. Um primer, um serum. Enfim. Eu tenho aqui bem parecidinho. Então, eu vou usar. Esse que eu tô usando aqui é da Face Beautiful Professional. E aí, depois desse primer, ela passa corretivo aqui. Isso da testa no queixo. Passa a base por cima e depois espalha tudo. Pelo que eu vi, tem muito produto aí. Então, dá-lhe corretivo e dá-lhe base também. Gente, eu acho que eu exagerei na quantidade de base. Eu tô começando a ficar incomodada. Socorro. Ela usa bastante base, mas eu acho que... Eu exagerei na dose. Meu Deus. Achei que eu não sobreviveria tanta base, mas sobrevivi. O próximo passo, ela volta com a sombra aqui na região inferior dos olhos. E é isso que eu vou fazer agora. O próximo passo, ela vem com um contorno na bochecha. E no nariz também. E daí, que do contorno, aqui no tutorial, ela já vai pro batom. Essa é a cor mais próxima que eu tenho do batom dela. E eu vou aplicar aqui. Maquiagem quase pronta, mas o melhor ainda tá por vir, que é o iluminador que ela passa aqui e no nariz. Eu vou usar esse aqui, ó. E aí, que ela finaliza toda essa maquiagem com um fixador de maquiagem. E é isso que eu vou fazer agora. E é lógico que ela faz aqueles carões pra câmera que eu também vou fazer, porque eu não sou boba nem nada, né? Bom, o que eu achei dessa maquiagem? Eu achei uma maquiagem bem bonita, por sinal. Nunca pensei nessa combinação de vinho com batom marrom e aqui no cantinho dos olhos mais claro. Nunca tinha pensado. Gostei super. Agora, sobre a preparação da pele. Eu nunca tinha feito uma preparação de pele assim. Eu senti falta de blush. Mas, olhando assim, até que não fez tanta falta. Mas, assim, na hora de fazer, você sente falta, tipo, poxa, faltou um blush. Eu carreguei demais na base. Mas, funcionou. Embora eu possa... Eu poderia ter usado menos base. Mas, funcionou. Corretivo. Usei corretivo demais da conta. Principalmente aqui nos olhos. Mas, a maquiagem tá aqui, ó. Bem fixa. Eu gostei muito de ter usado aqui o iluminador. Que deu esse jogo de luzes pra maquiagem. Os cílios super poderosos. Que também fizeram toda a diferença nos olhos. A sobrancelha, eu já preenchia dessa forma, né? Eu preencho com sombra e depois passo corretivo. Não foi segredo pra mim. Tanto que tem até um vídeo aqui no canal ensinando como que eu preencho a sobrancelha. Tá bem legalzinho. Acho que foi o primeiro vídeo aqui do canal. É, dos cílios. Também tem um vídeo aqui no canal que eu ensinei passo a passo como colar os cílios. Por isso que eu não foquei muito aqui pra mostrar pra vocês. E, acho que é isso. Não tem muito mais o que falar. É, eu gostei muito de ter gravado esse vídeo. Pra mim foi uma experiência super diferente. Porque eu geralmente faço videozinhos no meu Instagram. E eu nunca tentei reproduzir algum. Conta pra mim. Você já tentou reproduzir algum vídeo que você assistiu no YouTube, no Instagram, no Facebook? Deixa aqui nos comentários. E também deixa aqui nos comentários sugestões de outros vídeos. Se você gostou desse e quer outro vídeo assim, tentando reproduzir maquiagens. Coloca aqui o nome de outras blogueiras, maquiadoras, enfim. Que se vocês curtirem esse vídeo e deixarem bastante like, eu volto aqui com outro vídeo desse. Tá bom? Um beijo! Não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu ia dar tchau. Mas, enfim. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, ó. Já começa a se inscrever. Assiste os vídeos que eu já postei. E se você já é inscrito, meu muito obrigado. É sempre um prazer ter você aqui. Beijo. E agora é tchau de verdade.